Eu tava cantando saudade dessa página Tu canta muito, bó cantar na cadeia Chegou lá, me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Fora em ti, fora em ti Fora em ti, na briga Não sei se tu me amas Pra que tu me servis? Ele falou, pode crer meu Cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro Fiquei bem caladinho Quando eu fui no outro dia o Dregolado falou Quem é o cantor? Eu disse pronto Rapaz, você tá solto Mas nunca mais canta esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me servis? Graças a Deus Desde esse dia pra cá Nunca mais eu canta esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Florentina de Jesus Florentina de Jesus